Olá, meus amores, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Que coisa boa nesse domingão, não é? No finalzinho do dia, boa tarde aí pra você e boa noite aqui pra Europa, pra Portugal, pra todo mundo que tá assistindo. Seja muito bem-vindo ao canal. Meninos e meninas, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos lives diárias sempre ensinando alguma coisa pra que você possa aprender. E você que é iniciante, você que não sabe nada de modelagem corte e costura, a gente já tem a maratona de iniciante. E essa semana eu já coloquei, já falei, já deixei um videozinho também no canal do YouTube e já deixei nos stories do meu Instagram. Sempre eu deixo algumas coisas lá pra vocês ficarem sabendo qual é o modelo que vai ter no dia seguinte, se tem alguma entrevista ou não, não é mesmo? Então eu sempre deixo lá. E eu já deixei os horários dessa semana, as lives dessa semana. Então fiquem ligadinhos que prestem atenção nos horários da live dessa semana, porque eu já deixei não só no vídeo aí aqui no YouTube, como nos stories do Instagram. Essa semana nós não vamos ter a live das 10 horas de Brasília, então fica bem ligadinha. E o horário da maratona de iniciante durante essa semana será às 8 horas da manhã. Então prestem atenção pra depois vocês não ficarem confusas, ok? Bom, então seja muito bem-vindo, a gente vai tá fazendo mais um modelinho maravilhoso. E você que tá aí no Instagram assistindo, corre pra cá pra plataforma do YouTube, porque automaticamente você vai ter um visual melhor, porque a câmera fica maior e qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha que fazer, você consegue passar aqui na plataforma do YouTube, porque aí eu não consigo visualizar. Todo o conteúdo do canal é gratuito e ele fica gravado justamente pra que você possa ver e rever. Agora, desculpa gente, já são os tecidos, né? A gente vai começando batizando a live, não é? Com um grande espirro. É isso aí. Vamos falar sobre tudo aquilo que a gente quer saber sobre esse vestidinho maravilhoso, super primavera-verão, não é? O tecido é maravilhoso, eu tenho um parecido, infelizmente não é igual, não é? Porque é lindo essa estampa, mas a gente vai tá fazendo aí um modelinho pra que você possa se inspirar. Então na nossa vida, a gente precisa sempre tá agradecendo a tudo que a gente tem, a tudo que a gente passa, por pior que seja. E é até engraçado, porque é contraditório, como que a gente vai ficar feliz num momento que a gente ficaria triste. Mas como diz, em tudo dá graças, né? Então, porque essa é a vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas, do que é melhor pra você, do que é melhor pra mim. Então às vezes a gente não dá muito, a gente fica chateado, né? Naqueles momentos, mas a gente tem que entender que a gente tem uma escada pela frente e a gente tem que subir ela. Não dá adianto a gente querer parar, sentar na escada, olhar pra trás ou olhar pra cima e achar que tem muito degrau pra subir. A gente tem que continuar subindo independente do que aconteça, mesmo que a gente fique chateado. Então sobe em frente, foca, olha pra frente, não se distraia, não é assim? Se você tem seus objetivos, o seu foco, é isso aí. É seguindo em frente, é continuando, é persistindo, é assim que a gente vai continuar. E é assim que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Então que você também possa subir a sua escada e seguir em frente, pra que você não possa se perder. Mesmo quando a gente sabe que os desafios são grandes, são grandes na nossa vida e na vida de todo mundo. Mas é assim que funciona. A gente vai estar trabalhando hoje através de uma modelagem base. Então quem não tem modelagem base, eu já deixei o link pra quem é iniciante da maratona de iniciante, porque ensina tudo bem passo a passo. Eu vou deixar o link aí agora no chat da modelagem base de blusa, modelagem base de manga. São as duas bases que você precisa. E como eu mostrei e ensinei na maratona de iniciante, se você tem a modelagem base de manga e de blusa, você já consegue fazer peças maravilhosas, não é isso? Então meus amores, seja muito bem-vindo aí ao canal, meninos e meninas. Deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos lá ver esse vestidinho maravilhoso, gente. É um vestido curto. Ele poderia sim ser feito longo, pode ser feito midi, ou curto como tal. O meu, ele tá curto aí na foto como na coxa, né, praticamente. Mas é óbvio que eu também não vou fazer tão curtinho. Eu vou fazer o meu curtinho, mas um pouquinho mais comprido, ali na altura do joelho, né, um pouquinho mais assim, pra mim fica melhor, tá bom? E eu vou tá falando com você o que ficaria melhor pra você tá fazendo, se for o caso de você querer fazer bem curtinho, ok? Vamos lá. É um vestido transpassado somente na parte da blusa. A parte da saia é uma parte normal, padrão, e tem um babadinho na parte do final dela, né, a gente tá aqui dando uma interpretada, uma pincelada de interpretação. E ele é um babado reto, franzido, ok? Outra coisa, ele tem uma manguinha. A manguinha tem o elástico e na cintura do vestido também tem o elástico. É uma manguinha que tem um pouquinho de frufru, não é tanto, né, tem um franzidinho na cabeça da manga que fica bem bonitinho, mas se você quiser fazer reta, você também pode fazer. Eu vou tá fazendo numa estampa que eu tenho azul, vocês já até conhecem, eu já fiz algumas peças com essa estampa, eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com esse vestido. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma coisa interessante em relação a esse vestido. É uma forma, assim, entre aspas, diferente pra você colocar... Eu vou colocar o elástico da mesma forma que eu coloquei de outra forma, da outro jeito, do outro vídeo que eu coloquei, porém eu vou botar ele de uma forma diferente, um pouquinho mais abaixo. Então vocês vão ver e na hora eu também vou tá falando com vocês. A manguinha, ela é mais bufantezinha, é claro que não chega a ser tão bufante quanto essa blusa que eu tô, não é? Mas, assim, ela tem um pouquinho franzidinha, um pouquinho menos, mas se você quiser fazer um pouquinho mais, com certeza você pode tá fazendo que fica linda, porque essa manga é fofa, o vestido é muito lindo, não é? Quais seriam os tecidos que você pode tá utilizando pra fazer esse vestido? Vamos lá, você que já tá chegando aí no canal, seja bem-vindo. Corre, deixa seu like, meninos e meninas. E já falamos aí, vestido pode ser feito longo, midi, curto, ele fica bom de todos os jeitos e pra todas as idades, a gente sabe. A questão da manga é opcional, você pode fazer com manga comprida, com manga 3 quartos, com manga curtinha, sem manga, de qualquer forma ficaria ótimo, não é? Então deixa o seu like se você ainda não deixou aí, compartilha essa live pra muitas pessoas conseguirem aprender. Quais são os tecidos que você pode tá fazendo esse vestidinho? O crepe, a viscose, uma tricoline, se você tiver bonita estampada, dá pra fazer sim. Quais são mais os tecidos que dá pra você fazer? Uma musseline, apesar de ter a transparência, mas também dá pra fazer. Uma seda, se você tiver até um cetim com elastano, se você tiver bonito, tem alguns cetim com elastano que são tão bonitos, né meninas? E dá pra fazer também. Poderia até usar uma malha, uma malha levinha, fria, sabe aquela malha bem leve? Por exemplo, uma liganete você também poderia conseguir fazer. Então assim, são vários tecidos que você pode tá fazendo esse vestido, que tem um caimento bacana, até uma lese, de repente quem tem muita lese em casa, dá pra fazer esse modelinho. Quem tem uma renda, dependendo do modelinho da renda, aquela renda mais molinha, sabe? Aquela renda francesa mais leve, você também consegue fazer essa parte desse vestidinho, tá? Então vamos falar em relação às modelagens, que é o que mais interessa pra gente aqui agora, não é isso? Então vamos lá, vou pegar meu molde aqui, já falei, já expliquei, vou repetir pra todo mundo que tá chegando agora, porque depois não dá pra eu parar aqui. Então você que tá chegando, que é iniciante no canal, a gente tem a maratona de iniciante, que é bem passo a passo do Beabá, explicando pra você aprender como fazer modelagem base, tá? Pra você aprender a fazer várias peças. E essa modelagem base que eu ensinei lá, você consegue fazer ela exatamente aqui, ok? Bom, então eu vou tá trabalhando com a modelagem base de blusa e modelagem base de manga. Se você quiser, eu já deixei o link aí no chat pra você conseguir visualizar lá e aprender como faz a modelagem base de blusa e de manga. Então tem live, tem maratona de iniciante, tem de tudo quanto é jeito que você aprende. Se achar que um vídeo tá rápido, tem um vídeo devagar, tem um vídeo mais ou menos, tem de tudo, gente. Então você não fica sem aprender. Corre, deixa seu like, compartilha essa live. Você que tá no Instagram, gente, tá vendo? Até esqueça do Instagram. Vem pra cá. Se você tem alguma dúvida, vem pra cá pro YouTube porque eu não consigo visualizar seus comentários aí. E agora a gente vai começar aqui que eu vou colocar os meus moldes. Vou começar a explicar. A gente depois fica meio perdida aí. E até esquece. Então quem tá no Instagram, corre pra cá pra plataforma do YouTube e até porque a visualização se torna maior, não é isso? Bom, vamos lá pra parte da modelagem. Vou começar aqui pela manga. A gente vê aqui que ela tem uma manguinha curta, não é? Então você precisa ter o valor da sua manguinha daqui até aqui, ó. Pra você saber qual é o comprimento que você vai querer essa manga. Deixa eu até ver aqui se o meu tá certinho, ó. O meu tá aqui certinho. O valor que eu preciso entre 35, 30, crepe de seda fica bom também. Dá pra você conseguir fazer. Obrigada pra você que tá no anúncio aí assistindo. Então é uma manga base normal. Como que a gente faz pra aumentar ela, pra acrescentar, pra gente ter aquele frufru? Eu já falei que é pouca coisa que ela tem pra acrescentar, não é? Então o que que eu vou acrescentar? Eu vou pegar aqui, ó, meninas. A metade do valor da minha manga, prestem atenção. A metade do valor da minha manga, ó. E vou começar aqui a colar, tá? Então seja muito bem-vindo a quem tá no canal. Já deixei o link ensinando como fazer modelagem base de blusa e de manga, tá? O conteúdo do canal é todo gratuito e ele fica gravado pra que você possa consiga ver e rever, ok? Bom, vamos lá pra gente conseguir. Então aquele valor, que é o valor aqui da lateral, eu estou colocando aqui, não é? Ó, aqui eu vou colocar um papelzinho, vamos emendar aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Tá faltando bastante like, né? Eu tô vendo aí. Você se empolgou com o vestido? Pois é, eu também. Então eu já vi que faltou bastante like. Sabe o que que você faz? Já que tá faltando, corre lá. Enquanto eu tô colando aqui, enquanto eu tô terminando de colar, você corre lá e deixa o seu like. Compartilha essa like. Só compartilhando, gente. Compartilha no seu Facebook. É isso. Você não tem com quem compartilhar. Só compartilhando no Facebook, com a tia, com o amigo, com o primo. Não é? Com a padaria, com o vizinho, com tudo que você tiver. Você sai compartilhando a live e fala, gente, é muito bom. É muito bom, mas eu não costuro, não tem problema. Assiste que é muito bom, depois você vai se apaixonar que você vai começar a costurar. Não é assim? Então vai fazendo isso aí, tá? Bom, tô colocando aqui, marcando o valor que nós falamos. Não é? Corre, deixa o like. Quem não deixou que tá faltando bastante like, é isso. Ó, vamos aqui. Modelagem base. Gente, eu já deixei, né? Falei que eu já deixei aí no chat o link ensinando. Tá bom? Então, como fazer modelagem base de blusa e de manga. Maratona de iniciantes. O conteúdo é todo gratuito. Ensina como você a fazer modelagem. Aprender. Você tira suas dúvidas, ok? Então, assim, não tem erro. Se você quer aprender a fazer modelagem de forma gratuita, você não tem condição, né? Passa pra uma amiga que, de repente, quer fazer, não tem condição de pagar. Enfim. Então, chama ela, fala, olha, lá tem um conteúdo excelente. Você vai gostar bastante. Bom, colocamos o valor desse pedacinho da metade da nossa manga aqui. Não é isso? Ó, agora eu venho aqui e risco ele certinho. Risquei, o que que eu faço? Eu divido esse valor ao meio. Ó, dividindo aqui esse valor ao meio. E eu vou subir aqui dois centímetros. Por que que eu vou subir dois centímetros? Somente pra eu terminar, ó, de fazer o meu acabamento aqui, ó, da minha manguinha, tá? Ó, a cabeça da manga. Só pra terminar de fazer, completar esse detalhe que nós precisamos, ok? Então, isso é o que você precisa fazer. Você vai marcar o comprimento da sua manga e você precisa deixar o valor pra você colocar o elástico. O elástico dessa manga é bem fininho. Você pode deixar aí uns cinco centímetros, pelo menos, tá bom? Ó, então você que tá na plataforma do Instagram, eu não consigo ver seus comentários, Junem. Onde você tá? Se você tá aí, quantas pessoas tem que não tem, então corre pra cá. Pra plataforma do YouTube. Então, manga pronta pra gente conseguir fazer. Se você passar alguma mensagem e eu não conseguir responder pra você aqui ao vivo, me passa a mensagem depois em algum vídeo no YouTube ou no Instagram de Slay de Novelo, tá bom? Ó, parte das costas. O que que a gente precisa? Quando a gente faz a modelagem base, é... Quando a gente faz a modelagem base de blusa, lembra que eu falo que uma modelagem padrão é o quê? A gente conseguir acrescentar dois a três centímetros no nosso quadril, né? Na nossa cintura e um centímetro ou dois na linha de cava, que vai ser a parte do busto. Então, dessa forma, você consegue ter um molde base maior. Eu vou ver aqui quanto que eu tenho e quanto que eu preciso acrescentar pra essa minha peça ficar bem folgadinha, né? Porque a gente já viu, olhou aí, que a parte da blusinha transpassada não tem pence, não vai ter pence nas costas, não vai ter pence na cintura parte da frente. Então, justamente por conta disso daí, tá bom? Porque ele é todo folgadinho, né? Então, parte das costas minhas aqui, ó, eu posso acrescentar só um pouquinho quando eu vou cortar, já é suficiente. Isso aqui, ó, ele é a modelagem base das costas, é até a linha da nossa cintura. Outro detalhe que a gente tem aqui na nossa foto do vestido. Ele tem um valor que ele começa aqui, ó, na parte do pescoço, você vai entrar aqui, ó, uns dois centímetros só, não precisa entrar muito, tá bom? Ó, uns dois centímetros que eu vou entrar e eu posso deixar ele todo fechadinho aqui, normal, aquele valor do dedolo nosso. Ó aqui, então eu entrei dois centímetros, né? Parte das costas, ok? Foi. Agora, parte da frente. A parte da frente também é até a linha da cintura. Também a gente tem aquele acréscimo de dois a três centímetros no quadril, na cintura, e um a dois centímetros na linha de cava, de margem de vestibilidade. Nessa parte daqui, você vai definir qual é o valor que você quer, se você quer mais folgadinho ou não, não é isso? Vamos começar aqui, ó. Então, nós vamos entrar aqui no nosso degolo dois centímetros, ó, marcamos dois centímetros, não é? Só que quando você fizer essa modelagem, você precisa recortar já o outro molde, ó, da outra lateral, tá? Por quê? Que é justamente pra você já ter uma noção do que que você vai precisar aqui. Então, você vai ter nesse valor aqui, ó, eu vou puxar aqui, ó, complementar essa parte dessa linha, né, da linha de cava. E você observou que o transpassado dele vem até a outra lateral. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e puxa, ó, ela até aqui, viram? Puxamos ela até aqui, ó, até na pontinha do outro lado, que é o nosso transpassado da blusa. Então, o que que você precisa fazer agora? Ela não tem pence de busto, não tem pence de cintura e não tem pence de cava. Mas, ah, eu posso fazer uma pence de busto nesse modelo? Pode. Eu posso acinturar e deixar mais apertadinho? Pode. Mas você só tem que lembrar uma coisa. Quando você for acinturar, porque esse vestido, ele é vestido todo por baixo, não é? Minha imagem travou, né, deu uma travada ali. É, a frente e a outra também. Mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo aí, estão vendo a imagem. Você vai vestir ele todo por baixo. Então, automaticamente, você vai ter que deixar uma largura maior. Então, a única pence que daria pra você fazer aí seria a pence de cava e a pence de busto. A pence de cintura, você só conseguiria deixar ele ajustadinho se a tua abertura fosse na parte das costas. Tá bom? Bom, se o vestido é forrado, é forrado se você quiser que ele seja. Na verdade, as peças que a gente forra são mais quando são peças transparentes. Quando não são, não tem muita necessidade, tá? Então, vamos lá, vamos deixar o like, porque eu tô vendo que tá faltando bastante like aí, né, gente? Então, vamos lá. Deixa o like quem não deixou. E vamos lá. Ó, volto já. Enquanto vocês deixam o like, eu conserto minha câmera, ok? Então, volto já. Ó, 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 ó. Eita, gente! Gente que tá difícil hoje, né? Tá todo mundo prestado. Ligado, tá ligado, seu amor. No áudio a galera tá ligadona, né? Que bom! Tem que ser assim. Vamos repetir de novo. Porque o pessoal... É porque é áudio diferente hoje. É o áudio do Instagram. Eu liguei o áudio daqui e não liguei. E aí ficou lá e cá. Vamos lá. Olha aqui. Peguei esse valor aqui. Dividi ao meio. Dividi ao meio. Eu vou fazer uma pence aqui, ó. Camuflada de dois centímetrozinhos mais ou menos, tá? O que eu vou fazer aqui agora? O que eu posso fazer? Recortar. Ó. Aí você vai falar, nossa, por que cortou torto? Porque a gente vai deixar essa pence camuflada. Como que a gente vai fazer? Ó. Vai vir aqui agora. E eu vou fechar a minha pence. Ó. Ó. E eu vou fechar ela todinha aqui, ó. Tá vendo? Todinha. Ó. Fechei aqui. Depois que eu fechei, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E acerto esse valor. Estão vendo? Ó. Ó. Acerto esse valor aqui. Agora eu venho aqui. Agora sim. Eu posso vir aqui, ó. E cortar. Tá? Então, aqui, ó. Você vai passar o durex e vai deixar ela fechadinha aqui, ó. Você não vai mexer em nada. Não vai passar ela pra lugar nenhum. Esse papinho que acontece aqui, ó. Você vai tirar ele todinho aqui, ó. Vai fechar ela todinha. Pronto. Seu molde tá todo fechado. Nesse caso... Gente... Oi. Eu tô... Vocês tão ouvindo, né? Agora o som já voltou. É. O som já voltou aí. Então, gente. É... Agora eu tenho essa parte do meu molde. Você vai acertar ele aqui todo bonitinho. Todo aqui embaixo. Não é? E a saia é retinha. A saia dela é franzida. Tá? É reta. Se você não gostar. Você pode fazer uma saia e vazer. Pode fazer um outro tipo de saia. Pra quem não gosta. Pra quem acha. Ai, eu sou muito gordinha. Eu não gosto da minha saia assim. Porque fica muito... Não tem problema. Pode fazer uma saia de outra forma. Tá bom? Então, agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar pra gente cortar o nosso tecido. E a nossa peça. Não é isso? Então, vamos lá. Já vamos cortando. Modelagem, como eu expliquei. É isso que você vai precisar. Você vai precisar do elástico na cintura. E você vai precisar do elástico pra parte aqui do seu... Da sua manguinha, né? Só acertando aqui, ó. Pedacinho do meu molde, né? Ó. Pra bater aqui direitinho. Tá bom? Que aí depois não faz confusão. Então, você que tá aí no Instagram, corre pra cá. Eu vou lendo vocês ao longo do que eu puder. Se você quiser fazer longo, normal. Você vai fazer o quê? Aí você vai descer a sua saia no comprimento que você quer. Por exemplo, eu quero a minha saia com 70, com 80 centímetros e o meu babado com 30 centímetros, né? Você precisa saber qual é o comprimento da sua saia. Ou seja, o comprimento da cintura até o chão. Então, se o teu comprimento é um metro da cintura até o chão, você tem o quê? Você vai ter aí, por exemplo, 70 centímetros de saia, não é isso? E o restante, automaticamente, de babado. E aí você põe 30 centímetros de babado, se for o caso, tá? É isso. É dessa forma que você vai fazer, tá bom? Meu tecido tá pelo avesso. Tá dobrado. É um tecido padrão, normal, de 1,40. Eu estou usando uma tricoline. Bom, vamos lá, que eu não posso confundir. Às vezes até eu mesmo esqueço, né? São dois... Bom, as partes das costas estão aqui. A manga. Vamos ver se a gente vai encaixar ela aqui. Ela aqui não vai dar, então ela tem que ser pra cá. E aí, eu vou falando com vocês o quê que a gente vai gastar, né? Deixa eu ver aqui. Quantidade que a gente vai estar gastando aí de tecido, ok? Daqui a pouquinho, eu vou cortar o restante e aí eu já falo com vocês. Tá bom? Pronto. Então, é... Novamente. O tecido que eu tô usando é uma tricoline. Ela é um pouquinho... Tem um pouco de elastano. É um pouquinho... Não é aquela tricoline tão leve, tão fininha, tá? E o acabamento que eu vou usar aqui. Você pode fazer o acabamento, como falamos, o forro duplo na parte da frente. Você que vai decidir. E você pode só fazer um revel. Eu vou fazer um revel na parte desse... Transpassado. Tá bom? Então, vai deixando o seu like. Quem não deixou, se inscreve no canal, quem não é inscrito. Nós temos lives diárias. Você que tá no Instagram, corre pra cá, pra plataforma do YouTube. Vamos lá. Margem de costura que eu vou deixar. Eu sei que vocês não tão vendo direito a parte das costas. Daqui a pouco eu vou cortar essa e depois eu puxo o tecido pra cá pra vocês verem. Tá vendo? Pode usar viscose, sim. Pode usar crepe. Margem de costura, você deixa pelo menos de um centímetro em volta. Ou dois centímetros, se você for muito iniciante. Pra você não ter problema aí. Tá bom? Prestem atenção nos horários das lives. Eu já coloquei os horários na plataforma do YouTube. E também coloquei nos meus stories do Instagram. Então, se você não me segue lá nos stories do Instagram. Siga lá. Fica de olho. Que é pra você depois não ficar aí durante a semana perdidinho nos horários. Prestem atenção. Uma coisa que você pode estar se perguntando. E se não se perguntar, depois vai perguntar. Enfim, e tá com dúvida. Presta atenção. Nessa saia, entre a saia e a blusinha, tem um elástico. E eu não coloquei. Lembra que outro dia... Eu acho que... Deixa eu ver. Não consegui fazer não a minha foto voltar aqui não, gente. Mas presta atenção. Lembra que outro dia... Eu vou falando. Lembra que outro dia nós aumentamos. Colocamos um acréscimo em uma das peças que a gente fez. Porque tinha um elástico, não é? Só que essa peça daqui... Eu não vou colocar um acréscimo. Por conta de quê? Porque a gente tem uma blusa transpassada. Então, você tem que raciocinar. Se você tiver uma blusa transpassada. E você ainda acrescentar uma margem aqui pra ela. Quando chegar no momento do teu transpassado, ele vai ficar totalmente abrindo. Entendeu? Então, isso vai ser pior pra você. Então, lembrem desses detalhes que é pra você depois não fazer. E falar... Ah, é porque eu acho que a gente esqueceu. Não. Eu não esqueci. Eu não tô fazendo por conta de que é uma peça transpassada. Tá? Se ela não fosse transpassada, eu acrescentaria aqui um valor na cintura. Tá bom? Porque a gente também tá vendo uma foto. Uma coisa é a gente ter a foto. Outra coisa é a gente usar no nosso dia a dia. Sentar, abaixar. Aí, realmente, você tem noção do que é a peça na prática. Né? Bom, então... Mesma coisa, parte das costas. Você que tá aí no Instagram, já falei, né? Corre aqui pra plataforma do YouTube. Porque eu não consigo visualizar os comentários de vocês por aí. Né? Então, vem pra cá. Já falei também que eu vou deixar a minha mais compridinha. Né? Ó, agora a gente vai cortar aqui a nossa manga. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. A mesma coisa. Aqui você tem que lembrar que você tem que deixar, pelo menos, claro, a margem de acordo com o seu elástico, né gente? Então, você vai deixar 3, 4 centímetros de acordo. O elástico dessa blusa é bem fininho. Mas, lembra aí, pelo menos, uns 4 centímetros aí, pra você ter uma margem, uma folga, pra ficar mais frufru, você deixa um pouquinho mais, enfim. Tá? Não quer fazer muito curtinho, não faz. Eu vou deixar o meu bem frufruzinho, tá bom? Pronto. Agora, eu vou cortar a minha saia, né? Deixa eu acertar aqui o meu tecido. Isso aqui, eu já faço, aproveito esses retalhos pra gente fazer o nosso revel. Vamos lá. Ó. Então, a parte da saia. Qual seria o valor que vocês estão vendo aí, que tem na saia aí, gente? Eu não tô conseguindo agora responder vocês, daqui a pouco eu respondo. Vamos lá. A sainha, pra ficar bem curtinha, você vai colocar pelo menos uns 30 centímetros aí de saia, na primeira saia, né? E o babadinho aí, ele pode ser de uns 12 centímetros, meninas, tá? Pra quem quer fazer assim, bem curtinho. O meu não vai ficar assim, bem curtinho, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais compridinho, porque fica melhor pra mim. Então, eu vou fazer o meu aqui com uma sainha de 40 centímetros, tá bom? Uma sainha de 40 centímetros que eu vou fazer. E o meu babadinho eu faço de 15, tá? Porque aí fica ótimo aqui pra mim. Não fica muito curto, né? Então, pra quem quer fazer mais curtinho, eu já disse as medidas aí que você pode pegar pra tá usando, tá bom? Vai deixando o seu like se você não deixou e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembra também, aqui eu tô colocando uma 40 centímetros de comprimento e aqui, ó, tem literalmente 1,40 de largura, tá bom? Ó, 1,40 de largura. E agora a gente vai cortar o babadinho. Então, eu vou cortar o meu babadinho, ó, com 15 centímetros, tá? Que ele fica um curto mais ou menos, né, gente? Então, fica muito... Lembra de quando você cortar, você já vai acrescentar a margem de costura pro acabamento, né? Se você for fazer bainha, overlock, o que você for fazer, você já tem que acrescentar aqui. E o babado, prestem atenção. O babado, como que vai ser? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, olha pra cá pra depois você não errar. Se eu tenho esse valor daqui que eu tô colocando na minha primeira saia de 1,40, então o meu babado, ele não pode ser de 1,40. Ele tem que ser o quê, pelo menos? O dobro, tá bom? Então, serão o quê? Serão dois babados, tá? De 1,40, não é isso? Com o mesmo valor, a mesma altura, óbvio, né? Ó. Ah, eu posso colocar um pouco menos se eu não quiser muito franzido? Pode, tem problema nenhum, tá? Tem problema nenhum. Então, já cortei aqui e vamos começar a montar. Como que eu faço pra montar os meus babados? Porque assim eu tenho certeza que eles se encaixam e fica certinho em relação à questão do franzido. Você não vai ter problema e erro depois, né? Esse é um dos fatores importantes. Importantes, porque tem muita gente que faz e vai fazer e depois fica todo, enfim, não fica tão franzido. Ó, então eu já tô alinhavando o quê? As emendas desse meu babado, tá bom? Ó, então foi aqui o babado. Isso aqui a gente vai pra máquina. A parte da saia, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fechar. Vou colocar só o alfinete pra marcar. Tá, meninas? A gente vai passar uma costura reta aqui. Gente, quem tá com algum problema aí, entra e sai de novo. Às vezes o YouTube pode ter algum problema, enfim, o seu próprio, como é que fala? O seu próprio telemóvel, telefone, enfim, pode estar com algum problema, então entra e sai de novo. Tá? Ó, outra coisa que eu ia falar, deixa eu mostrar de novo aqui. Você que é iniciante, tá? Sempre que você fizer sua manga, você marca, por exemplo, aqui a parte da frente, marca qual é a parte da frente, que é pra depois você não esquecer. Marca com o giz, ou você vem aqui, ó, marca com o alfinetezinho, que é pra você encaixar depois a manga da frente certinha, do lado que precisa ser certo, tá? Ah, de nada, Arlete. Sempre que eu posso, eu respondo todo mundo, gente. Eu só não respondo se realmente eu estiver muito ocupada e aí não dá pra eu responder, mas do resto eu respondo todo mundo, tá bem? Bom, parte da manga. Eu já vou virar aqui pra quê? Porque eu vou vir fazendo a minha dobra, ó, pra passar o quê? O meu elástico, né? Eu preciso colocar um elástico aqui, ó, na minha manguinha, ok? Então já vou vir aqui, fazer aqui, ó, um tunelzinho pra gente passar o nosso elástico. Olha aqui, tá? Então, boa tarde pra todo mundo que tá chegando. Seja muito bem-vindo ao canal, meninos e meninas. Você que é a primeira vez, deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo que é a primeira vez. Pode usar viscose, sim. Ó, deixa eu fazer aqui agora no outro. Vamos lá, dobra uma vez, dobrou a segunda vez. Maratona de iniciante. Quem é iniciante tem o conteúdo todo gratuito no canal. Segunda, quarta e sexta, às oito horas, de Brasília vai estar sendo a maratona de iniciante. A gente já deixou a playlist aí no chat. O conteúdo é gratuito e ele fica gravado no canal pra você ver e rever várias vezes, quantas vezes forem preciso. Se você tiver alguma dúvida e não conseguir me passar aquilo ao vivo, você me passa depois, tá ok? Pra gente ficar sabendo. Bom, lembra que eu falei com vocês que eu ia colocar o meu elástico? Eu vou colocar de um outro jeitinho e depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu cortei a minha saia aqui de 1 em 40, não é isso? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a minha tira, ó, a minha tirinha, pra eu fazer o túnelzinho pra passar aqui, não tem? Pra passar a minha saia? Ó, deixa eu só acertar aqui. Então eu vou cortar aqui, que é como se fosse o quê? Um viés, né, que você vai cortar. Olha aqui. Então eu vou cortar ele aqui, ó. Cortei uma tirinha. Pode ser menor. Ó, tem 4 centímetros a minha. Deixa eu abrir aqui. Chegar pra cá pra não ter problema de ninguém conseguir visualizar, né? Essa aqui é a parte da saia. Da saia, tá? Porque a parte do babado já tem. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Prestem atenção. Já vou fazer, porque quando a gente for pra máquina, a gente já passa tudo de uma vez só. Estão vendo aqui, ó? É até bom, porque você pode vir, quem é iniciante, dar uma brincada aqui com ferro nele todinho. Tá? Ó, eu já vou vir aqui, bem na beiradinha aqui, ó. Bem aqui no cantinho. E vou vir costurando ele todinho aqui nessa margem, ó. Então, passa o ferrinho. O ferrinho vai te ajudar a vincar pra você conseguir colocar esse viés aqui todo certinho, tá? Ó, bem na beiradinha aqui. Eu tô colocando esse túnelzinho, que é por onde eu vou passar o meu elástico da cintura, tá? Ó. Que bacana, Sueli Aparecida. Seja muito bem-vinda ao canal. Você que é a primeira vez que tá aqui assistindo a gente. Que bacana. E você que tá no Instagram, corre pra cá. Então, já falei. Quem tem dúvida, me passa a mensagem que eu não consegui ler aqui, no ao vivo. Me passa no YouTube ou no Instagram de As Leis Novelo, que eu vejo todo mundo. Aproveita, me segue lá também. Ok? Buenas tardes, Mabelis Media. Seja muito bem. Bem-vinda. Olá a todo mundo que tá chegando aí no canal. Então, você que gosta de aprender modelagem corte e costura gratuito. Pois é. Coisa boa. Conteúdo maravilhoso aí no canal pra você aprender. Passo a passo, bem beabá. Tá? Vai lá pra maratona, quem é iniciante. Se não, a pessoa pega um vídeo, ai, esse vídeo tá muito rápido, não entendi nada. Não vai entender mesmo, não. Você tem que ir lá pra maratona. Tá? Que aí lá a gente tá tudo passo a passo. Ok? Ok? Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Mesma coisa, eu tô passando aqui do outro. Olha aqui. Fechando, que a gente vai passar a costura de um lado, né? E vai passar do outro. É como se fosse um viés, né, gente? Que a gente tá fazendo aqui, ó. Um viésinho aqui. Pra passar aqui o nosso elástico. Eu vou pôr aqui, ó. Essa margenzinha que tá aqui, pequenininha. Eu vou mostrar mais de perto quando a gente estiver na outra máquina. É a margem só de juntar com a parte da blusa. Tá bom? Em vez de fazer lá no meio. Lembra que a gente, às vezes, faz no meio? Entre a costura do meio, da saia e da blusa. Então, se você não quiser, se achar muito difícil. Porque a peça, automaticamente, já vai ter praticamente toda fechada. Então, se você quiser fazer, você pode fazer dessa forma aqui. Que dá certinho também. Tá bom? E aí, eu vou mostrar daqui a pouquinho já pra você. Como que você vai fazer a montagem. Modelagem, corte e costura já desse vestidinho hoje. Pra ficar maravilhoso. Então, você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. E você que é novata, que é iniciante também. E você que já é veterano, não é? Aqui no canal. É isso aí. Seja muito bem-vindo, gente. Eu já tô... Não, eu não tô dobrando a borda. Eu tô dobrando o viés que eu cortei aqui. Pra gente fazer o tunelzinho pra passar o elástico. Eu vou mostrar mais de perto. Porque eu tô dobrando de uma forma maior. Né? O ângulo é maior. Não dá pra ver pertinho. Mas eu já vou mostrar de pertinho pra vocês verem, tá? Só um minutinho aí. Aguenta aí. Quando a gente for pra máquina reta, a gente já vai de uma vez só. Então, vai se organizando. Quando você tá fazendo suas peças, faça tudo que tiver que fazer e depois você volta. Né? Claro que nem tudo a gente consegue ver. Uma coisa vai dependendo da outra, né? Mas sempre que você puder, você faz isso. Ok? Vamos lá, então. Ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho a minha parte das costas. Eu vou ter um revel. Não é, meninas? Na parte das costas. O que que eu vou fazer aqui no meu revel? Vamos lá. Aproveitar aqui esse meu retalho aqui, ó. Vou dobrar. Ó. Limpar essa mesa, senão a gente não entende nada, né? Olha aqui. Vou dobrar esse pedacinho. Do meu revel aqui. Venho com a parte minha das costas, ó. Estou colocando aqui por cima. Viram? E automaticamente você vem aqui, ó. Com o seu giz, com a sua caneta fantasminha. E você vai traçar. Você vai traçar entre 4 centímetros, tá? Já é suficiente pra você tá fazendo aqui o seu revel. Ok? Eu vou cortar aqui. Vocês vão conseguir visualizar melhor aqui também, ó. Pode colocar a entretela no revel? Pode. E se eu não quiser colocar? Tem problema? Também não. Depende. Aqui na parte das costas. Não vai ter. Vem aqui pro Instagram, quem tá aí. Porque eu não consigo ler os comentários, tá bom? E você consegue visualizar também melhor e maior aqui, né? Olha aqui. Abrindo a parte das costas. Prestem atenção. Então, cortei o meu revel. E aí eu vou estar posicionando ele aqui, ó. Posicionando ele pra eu costurar. Então, já vou colocar aqui no alfinete. Tudo isso que você tá vendo um pouco de longe aí. Daqui a pouco, quando eu for pra máquina, você vai conseguir ver ele melhor. Olha, gente. Eu amo essa estampa. É maravilhosa. Não é? Pois é. Então, a gente já fez algumas peças com ela. E assim, se eu pudesse, eu comprava o rolo inteiro da loja. Eu faria um monte de peça com essa estampa. Porque realmente, eu também sou apaixonada. Mas, enfim. Vamos focar aqui. Ó. Agora, eu preciso pegar a parte da minha blusa transpassada. É isso? Ó. E preciso cortar aqui esse meu revel, não é? Ó. Vamos ver se aqui vai dar, dos dois. Eu vou cortar ele aqui. Vamos ver se ele aqui vai dar. Né? Se der, tudo bem. Ó. Eu tô colocando aqui em cima, tá, gente? Ó. Tô vendo que vai dar. A mesma coisa. Você pode vir aqui, ó. E fazer com três, quatro centímetros aqui, tá? O valor que você tem aqui, ó. Do seu revel da parte da frente. Ok? Vamos ver se vai dar aqui pra... Se vai ficar certinho, né, gente? Daqui a pouco a gente vai conferir aqui. Né? E aqui na parte da frente, eu vou colocar, sim, uma entretela, tá? Porque o meu tecido é aquela tricoline colastano. Então, eu tô usando tricoline colastano, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se aqui vai dar. Aqui deu. Ok. Deixa eu acertar aqui. Maravilha. E vamos ver aqui do outro lado. Né? Deu direitinho. Só vou cortar as pontas aqui, ó. Então, o que eu tô usando, o tecido que eu estou usando, é uma tricoline com elastano. Mas ela não... O elastano dela, nesse momento, não vai fazer diferença, né, gente? Sim. Vocês já sabem, né? É, o elastano, nesse momento, não vai fazer diferença. Você vai falar, mas por que que não vai fazer? Ué, não vai fazer diferença, porque a gente não tem nada justinho nessa peça. Eu já vou fazer, já vou pegar a metragem ali, e a gente já vai ver aqui o valor certinho. Então, aguenta aí só um minutinho, tá? Bom, deixa eu colocar aqui. Estou usando agora, pra eu cortar a minha entretela. Que entretela você tá usando? Entretela de malha, tá? Aquela bem fininha. Peraí, que eu tenho que virar aqui, gente. Que eu já quero colocar certinho, pra não dar erro aqui, né? Então, deixa eu só virar ele aqui. Ó. E acertar aqui agora. Então, fica ligadinho, fica ligado. Preste atenção que essa semana, a Maratona de Iniciantes, vai ser às 8 horas de Brasília. Tá? Não será às 7 horas de Brasília. Então, prestem atenção nos horários. Essa semana, nós não teremos a live das 10 horas de Brasília. Inicialmente, essa semana. Prestem atenção. Isso aqui fica porque a gente tem que passar no ferro, né? Então, já sabe. A gente já iniciou aqui no canal, não é? A nossa nova série. De quê? Peças de retalhos. Se você tem retalho na sua casa, junta a sua sacola. Que essa semana, a gente vai ter uma peça aí, maravilhosa. Só com retalho. Fica de olho. A gente vai fazer vestido, vai fazer saia, vai fazer blusa. Shortinho, um monte de coisa. Então, junta seus retalhos aí, pra você aproveitar. Bom, então aqui, ó. Separando já com entretela. O que que eu posso fazer aqui, já? Eu já posso, se eu quiser aqui, ó. Pegar a minha parte das costas, não é? Olha aqui. E junto aqui, já lateral com lateral, ó. Parte da frente. Isso aqui eu já posso fazer, né? Ó, se eu quiser aqui, eu já posso fazer ele aqui. Prendo só um lado, né? Que é pra depois a gente prender o outro lado. Porque aí a gente vê quando fizer o transpasse aqui bonitinho, pra vocês conseguirem ver. Então, vamos pra máquina, que a gente tem bastante coisa. Ui! Furei aqui com os alfinetes. É bastante coisa pra gente fazer lá, na máquina. E, automaticamente, o que a gente vai fazer primeiro é... Como é que se diz? Passar a nossa entretela. Já falei que a entretela é uma das primeiras coisas que a gente faz, não é isso? Vamos lá, então, gente. Se você tiver que forrar a frente, você tem que forrar... Você tem que cortar o teu forro igualzinho, da mesma maneira que a parte da blusa, né? Porém, você vai cortar e você vai virar, igual forro embutido. Eu já tenho peça, assim, forrada. Agora, a peça que é transpassada... Eu acho que a gente não tem nenhuma transpassada toda forrada, que eu me lembre. Mas já tem. Eu me lembre. Pode até ser que tem, gente. A gente já tem muita gente. A gente tem aí quase que 800 vídeos no canal. Quase isso. Então, assim, quase 800 vídeos. Então, provavelmente, pode ser que eu já até tenha. Mas, porque peça forrada já tem. Né? Blusa forrada. Agora, eu não lembro se blusa transpassada forrada se tem. Entendeu? Vamos lá. Primeira coisa. Pega o seu revel da sua blusa que tiver entretela pra você passar um ferrinho. Ó. Tá? Põe o ferro bem quente. Não coloca ele no vapor. E você vem passando aqui. Bom, deixa o like. Quem não deixou, enquanto eu tô passando, você vai me ouvindo. Quem ainda não deixou? O tecido que eu estou fazendo é uma tricoline com elastano. Os tecidos que você pode fazer é a viscose, é o crepe, é a tricoline normal, tricoline com elastano. O viscolinho dá pra fazer. Tá bom? A viscose também dá pra fazer. O chifão, a musseline, né? Também você consegue fazer. O que mais? Uma malha. Se você tiver, você também consegue fazer. Então, lembra desses tecidos. Se inscreve. Se você gosta, né? De vestir de festa, vestir de novo. A gente já tem outro canal. Que é o canal do Ateliê Gisles Novelo. Vestir de festa, vestir de novo. Então, lembra que lá a gente tem live terça, quarta e quinta. Tá? Sempre com alguma coisa. A gente já ensinou lá. O saiote, né? Semana passada. Fizemos macaquinho de renda. Não é? A gente sempre tá fazendo algumas peças bem diferentes. Que é pra você também conseguir saber alguma coisa a mais dessa área. De vestir de noiva, vestir de festa. Principalmente pra quem tem muito pedido aí, né gente? Tem gente que tem muito pedido e vai chegando no fim de ano. Vai aumentando os pedidos de roupa de festa. Então, a gente sempre tem coisa lá. Tá? Ó, você cola. Observa sempre os cantinhos aqui. Se não tá descolando. Se tiver, você vem de novo. Que é pra você depois não ter problema. Bom, mas se tiver solto, você vai ter que vincar lá de novo. Né? É isso. Ó, coloquei. Deixa ela descansando lá, retinha. Tá? Que é pra você vir fazendo. Então, você que tá no Instagram aí, vem pra cá. Pra plataforma. Vamos lá, então, agora pra máquina reta. Pra gente ir costurando tudo que a gente precisa agora. Vamos lá. Bom, já peguei aqui, então já vou fazer de uma vez. O que que eu vou costurar aqui? Olha aqui. O meu torneuzinho do meu elástico, né? Essa parte daqui de cima é a parte onde eu vou prender ele com o corpinho da blusa. Então, eu dobrei dos dois lados e vou costurar aqui e passar o elástico daqui a pouquinho no meio. Não é isso? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou lendo vocês aí. Com calma. E a gente vem costurando. Costura reta normal. Você vai passar, vai vincar. Como eu falei, né? Vinca sua peça com ferro. Pra ficar toda direitinha ali a sua costura. Tá bom? Então, meus amores, já falei nesse vídeo. A nossa vida é assim mesmo. É cheia de altos e baixos e a gente precisa estar sempre aí inspirada. Não é? Então, começa essa semana, esse domingão, se inspirando. Inspire-se em alguma coisa, tá? Pra que você possa ter a sua vida aí renovada. Inspire em algo que você acredita. Se não acredita em nada, não tem problema. Mas vai lá, vai pro espelho. Faz o cabelo, faz a unha, maquia. Pra quem? Pra você mesma. É? Pra você se sentir bem, né? Não vai ficar em casa. Ai, tô dormindo. Tô na cama. Ai, tô chateada. Chateação não vai mudar o seu problema. Não vai resolver o seu problema, tá? Então, levanta, se arruma. Arruma seu guarda-roupa. Arruma seu armário, né? Sim. Sai fazendo passinha. Levanta, levanta. Vai correr, vai fazer... Correr lá na... Tá chovendo, não tem problema. Bota a touca, vai lá. Vai correr lá na esquina. Num minuto volta, já cheia de energia. Enfim. Bebe água, bastante água. A gente tem que se cuidar, né, meninas? Então, se cuidando pra que dê tudo certo. Com fé em Deus, é o que a gente sabe que dá, não é? Vamos lá. Agora eu vou costurar o outro lado do meu tunelzinho, pra passar o elástico, né? Ah, eu posso fazer da outra forma? Aquela que a gente fez na outra semana? E costurar no meio da cintura, da costura? Pode. Também não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, eu tô usando um tricoline com elastano, tá? Se você tá aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal, meus amores. Deixa nos comentários aí, pra gente ficar sabendo. É bom demais. É isso aí. O elástico é pregado só na saia? Veja bem. Eu tô pregando só na saia. Porém, ele vai ficar muito juntinho. Por quê? Porque essa quantidade que eu tô deixando aqui, ó. Você tá vendo? É um centímetrozinho, pra eu costurar e já tem o elástico. Então, assim, ele vai ficar super agarradinho na blusa, tá? É uma outra forma que eu tô fazendo. Agora, pra gente fazer, no caso, aberto, né? Eu poderia, de repente, fechar ele todinho e depois vir costurando no meio. Eu posso, posso passar o tunelzinho, também posso fazer. A gente fez assim na semana passada. Também pode fazer, não tem problema, não, né? Essa tirinha, a quantidade dela vai ser de acordo com a largura que você vai usar do seu elástico. A minha aqui, ó, ficou com dois centímetros, tá bom? A minha ficou com dois centímetros aqui, tá? Bom, agora, eu já costurei. O que que eu já posso fazer aqui? Eu já peguei meu elástico, medi na minha cintura e vi a quantidade que eu preciso. Então, ó, eu deixei aqui, nesse meu elástico, ó, deixa eu ver qual foi o valor que eu coloquei a menos da minha cintura. Eu deixei dez centímetros a menos, tá? Do meu elástico, dez centímetros a menos. Pois é, gente. Tô sem aliança hoje, né? É assim a correria, né? A gente esquece tudo. Mas não esquece o marido, né? O marido você não pode esquecer, não, né? Ó, passador de elástico. Se você não tem, você pode procurar pra você comprar, tá? Que é muito bom. E aí você passa o teu elástico. Prende ele aqui e agora vamos passar já. Por que que você já vai passar? Ah, eu poderia passar depois? Posso. Mas por quê? Porque eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou fechar a minha saia. E aí depois eu venho encaixando ela. Então eu posso passar. Posso passar depois que eu prender aqui na cintura? Pode também. Não tem problema nenhum, tá? Então você que vai decidir algumas coisas aí da saia. Pra você ver que cada vídeo que a gente vai fazendo, eu vou mostrando várias formas que você tem de finalização, de acabamento, que é justamente pra você não ficar restrito numa coisa só. Então você pode fazer sim. Por isso, gente. E aí eu fui deixando, deixando lá, descecar, se o pai já faz aquilo. Quando você vê, você tirou o relógio, tirou isso, tirou aquilo. E aí você vai ficando sem. Hoje eu tô livre. Hoje é domingão, né? Livre. Hoje a gente fica livre. Hoje é dia só dos filhos, né? Por isso que a gente fica aí sem aliança. Ah, a gente fica solteira, né? Domingo a gente tem que virar solteira, né? Fica solteirona. É um domingo só pra gente, né? Tira o domingão aí pra descansar, pra ficar com as crianças, com os miúdos, como chama aqui em Portugal, aqui na Europa, né? Aqui, miúdo. Na Itália, o piccolo. É. Pois é, então tem que ser assim. Bom, vamos lá. Ó, eu já passei aqui meu elástico. Agora eu venho aqui prendendo a pontinha dele, ó. Pra ele não soltar. Não é isso? Olha aqui. E agora, eu já deixei aqui, ó. Vou prender aqui também. Vamos lá. Vou juntar já a minha parte da sainha aqui, ó, gente. A parte da minha sainha, eu já venho juntando ela todinha aqui, ó. Tá? Então, já tô fechando a minha saia. Já passei o elástico, já tô fechando a minha saia. Tá? Tá? Então, o elástico, eu já falei aí o valor. Vou deixar aqui separado, porque eu vou passar no overlock. Então, a sainha já tá aqui, ó. Praticamente prontinha, né? Eu só tenho que acertar aqui agora, ó. Essa medidazinha, ó. Prontinha a nossa saia. Agora, vamos ver o que que me veio aqui? A manga. Manguinha. Então, vamos aqui, ó. Pegar ela aqui. Costurar também o pedacinho que vai o elástico, né? Ó. Também você vinca, passa o ferro, você que é iniciante. Pra você fazer essa costura, ficar bem fininha. Ok? Lembrem sempre de deixar o like. Quem não deixou, se inscreve no canal. Você que não é inscrito, você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu... Presta atenção numa coisa. Deixa eu voltar ali rapidinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Dois segundos, porque eu vou... Eu já vou franzir aqui de uma vez. Eu quero mostrar. Isso aqui, ó, gente. Presta atenção aqui numa coisa. Nós vamos franzir. Aí, você vai falar assim, Gi, mas eu vou franzir aonde? Eu não sei, tô perdida. Olha aqui. Não foi esse o valor do meio que a gente abriu? Então, automaticamente, eu vou marcar aqui, ó. O valor que eu tenho que franzir. Que é exatamente esse pedacinho que eu abri daqui pra cá. Você pode colocar uns dois dedinhos antes e franzir. Tá bom? Pode costurar em cima do elástico, pode também, se você quiser. Então, marquei e agora a gente vai pra lá, pra máquina. Faço a mesma coisa aqui, ó. Já marco na outra peça minha, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí que tem que ser assim, né? Igualar, ó. Que aqui é frente, né? Ó. Marco aqui, com o alfinete. E marco aqui, ó. Pronto. Marcadinho. Então, aqui, eu já costurei a parte que vai passar o meu elástico. Tão vendo? E eu já vou fazer aqui, ó. O meu franzidinho aqui em cima. Na cabeça da manga. Pra franzir esse pedacinho, eu vou colocar a largura do ponto no valor maior da minha máquina. E atenção. E aí, aqui, você vai puxar, vai ver a quantidade que você quer. Ele tem só um levezinho franzido. Olha que fofo, gente, né? E a gente já vai passar também o nosso elástico. Então, eu venho aqui agora, ó. Mesma coisa. Nesse pedacinho, eu não preciso ter a minha sapatilha de franzir. Pra quem não tem sapatilha de franzir, ou pra quem tem e não sabe usar, fica ligadinha que eu já vou usar ela, tá? Então, prestem atenção aí. Bom, agora eu vou voltar minha máquina aqui pro normal. E eu vou costurar aquela outra parte da manga do elástico que nós não fizemos. Se você ainda não deixou seu like, ainda dá tempo. Não precisa ficar triste. Vai lá e deixa seu like no canal. Compartilha a live. Compartilha no Facebook. Compartilha em tudo quanto é lugar. No Instagram, na padaria. Vai compartilhando. É isso aí, gente. Obrigada pra você que tá vendo os anúncios. Gente, você é abençoada de Deus. Você não tem noção, minha filha. Olha, você já foi pro céu. É, quem tá vendo esses anúncios já foi pro céu, não é? Porque tem que ter paciência, ó. É. Já foi. Tem que rir, né, gente? Mas a coisa é séria. Vamos lá. Vamos pegar agora o nosso elástico do nosso braço. Peraí que eu deixei aqui. Ó, a mesma coisa. O elástico aqui do meu braço é tão fininho, né? Podia ter deixado até mais fininho esse aqui. Mas tudo bem. Vou fazer a mesma coisa. É claro que aqui, ó. Não tem uma redução total aqui de 10 centímetros, né, meninas? Na parte do braço aqui do elástico, ó. Ah, tem. Pior que tem. Pior que tem. Do meu braço, a mesma coisa. Eu tirei 10 centímetros. A mesma coisa. Olha aqui. O passador de elástico. Ele vem assim, ó. Você vai comprar, ó. A bolinha tá pra cima. Você vai posicionar aqui no elástico. Abaixou a bolinha. Prendeu. E agora a gente vem passando aqui na nossa manga. Ó. Na parte que a gente precisa. Também, quando a gente tem esse passador, não dá pra deixar tão fininho. Que se ficar muito fininho, mais fino que a bolinha, o passador não vai entrar. Então, por exemplo, eu poderia sim ter deixado mais fininho, mas passar o elástico, de repente, com outra ferramenta, né? Não essa daqui. Porque essa daqui, se for bem fininho, ele daqui a pouco não passa. Ele tem um limite dele, porque essa bolinha daqui, ó. Que a gente tá vendo? Tá vendo? Já deixa automaticamente ele ficar mais grossinho. Bom. Passei meu elástico, a mesma coisa. Você vem e prende. Ó. Prende aqui. Prende mesmo, pra você depois não perder. Ah, é, Marli? Que bacana. Anúncio de emagrecimento, né? Obrigada, gente. É isso aí. Prestem atenção. Uma coisa que eu vou falar aqui, ó. Já prendi aqui, né? Agora, o que que eu faço? Eu já venho aqui fechando a minha manga. Viram? Ó. Junta aqui um com o outro, que é pra você não ter erro. E você já pode ir fechando a sua manga aqui, ó. Então, você que tem alguma dúvida, que eu não consegui responder aqui no ao vivo, me deixa mensagem em algum vídeo no YouTube, ou no Instagram de Slay de Noveira. Aproveita, porque as lives essa semana serão nesse horário aí, né? Que a gente já tá fazendo também, ok? É, então, você já vai se programando aí. Bom, eu já vou dizer, já vou falar sobre a... Deixa só eu terminar aí pra lá, que eu vou... Falar com vocês da metragem, tá? Que aí eu vou terminando de calcular ali. Bom, a metragem, na verdade, a gente já pode até ir calculando aqui, né? Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou calculando. Você tem ali 50 centímetros de... Da parte de cima, né? Você tem ali, você... Vamos colocar 60, né? Porque a gente desce um pouquinho por conta do transpasse. Aí, vamos colocar 60 centímetros na parte de cima. E aí... Peraí, peraí, que eu não posso perder meu elástico, gente. Peraí. 60 centímetros na parte de cima. Daí você vai deixar mais uns 40, de repente, pra sua manga. Vai dar um metro ali, né? Um metro você tem. Depois, você vai ter 40... No meu caso, né? Quanto que eu tô gastando? 40 da saia. E depois, eu tenho 30. Então, em 40, 50, 60 e 70. Bom, vamos lá. Dois metros, tá, gente? Pra fazer o vestudinho. Com sobra, dois metros, tá? Dois metros de tecido. Falei, já foi. Pronto. Precisa mais esperar. Já pega o seu aí. Nessa, veja se tem. Isso pra ficar nesse comprimento que eu vou fazer. No meu é mais compridinho. Isso aqui vai separar agora, ó. Passou a máquina, você vai acertar aqui. A manguinha. E você vai separar... Pra você passar na overlock. Bom, agora... Vamos passar o nosso revel das costas. Eu falei com vocês que o revel das costas eu não coloquei entre tela. Mas se você também quiser colocar, não tem problema. Vera Lúcia, né? Ah, isso é muito pessoal mesmo. Tem gente que gosta de fechar ela junto, né? Só fechar ela com a coisa aberta. Vai de cada um. Eu já tô tão acostumada a fechar minha manga de uma vez que eu já gosto de... Como diz... Eliminar. Ó, gente. Pega a parte onde tem aqui o seu revel. Ok? Parte do decote. Vem fazendo uns piques. Uns pequenos cortes que são esses piques. Pra quê? Pra costura reta não ficar repuxando na costura curva. Viram aqui? Daí, esse valor daqui da costura, você vai virar ele pra parte do revel. Virou, você vem passando um pês-ponto em cima do revel. Vamos lá. Mas tem muita gente que põe com ela aberta, não tem problema nenhum por colocar, tá? Quem quiser, quem gosta, quem já tá acostumado, não é errado, não. O meu já é hábito, é vício mesmo. Eu gosto já de fazer assim. Minha sensação... Eu tenho a sensação que é menos uma coisa pra mim. Sabe? Que a minha peça já tá pronta. É bem isso. Olha aqui. Você vem aqui, passou o pês-ponto. Viram? Deixei bem de pertinho pra você conseguir ver. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ó. Ah, deixa eu passar logo essa lateral daqui da blusa, né? Nós deixamos, ó. Vamos passar logo essa lateral, né? Pronto aqui. Ó, agora eu vou pegar a minha parte transpassada, não é? Vamos pegar aqui a nossa entretela, ó. E vamos colocar. Então, deixa eu ver se deu pra ver aqui. Colocamos aqui, vocês viram, né? Colocamos a entretela e agora eu vou costurar. Entretela não, o nosso revel, né? Vamos lá. Se pode fazer esse acabamento no viés, pode fazer também, tá? Não tem problema não, pode fazer no viés, quem quiser fazer. Pronto, agora eu venho costurando aqui o meu tecido. Deixa eu só prender aqui. Pode fazer sim, o vestido mais comprido, aí você tem que calcular, né? Você vai calcular isso, se você, por exemplo, no teu corpinho, se a parte de cima do corpinho mais a manga, você gasta pelo menos um metro, quanto é que tem a sua saia, né? Aí é só somar. Ah, minha saia tem setenta centímetros, então é um metro mais setenta. Ah, minha saia tem um metro também, então um metro mais um metro. Mesma coisa, igual, ah, é, porque é tamanho M, né? Esse valor que eu dei aí. Ah, é um tamanho maior, eu quero fazer um plus size. Coloca um metro a mais pelo menos. Um metro pelo menos a mais. Estou usando o tricoline com elastano. Depois que nós costuramos aqui, essa parte do... Essa parte aqui do nosso entretela, a gente vai fazer a mesma coisa, vai virar e vai despontar a parte da entretela, onde tem o nosso revel. Onde eu comprei esse tecido é aqui na Europa mesmo, em Portugal. Sim, eu também acho que ele longo ficaria lindo. É porque eu já fiz um longo desse, né? Então... Prontinho, aqui eu tenho que automaticamente passar o ferro, né? Agora, gente, deixa eu pegar aqui, ó, a parte do meu babado. Lembra que nós falamos? A gente tem que juntar aqui as emendas, que é do babadinho. Então, as duas laterais você vai costurar, não é? Pra emendar. E aqui, eu tenho que ir pra overlock, porque é só depois do overlock que a gente pode franzir. Gente, deixa eu só resolver um negócio aqui, porque ele terminou, eu vou ter que abrir pra colocar esse revel da parte da frente. Eu vou até mostrar o negócio pra vocês aqui. Você tem que acertar e colocar ele todinho, porque o tecido com elastano e ainda tá cortado no viés, senão depois ele dá essa diferença. Bom, vamos lá. Acertar ele aqui todinho. Deixa eu tirar aqui. Eu vim prendendo ele sem pregar, né? Com o alfinete. E aí, ele acontece isso. Por dois motivos. Porque ele tem elastano e porque ele tá no viés. E tá na entretela. Então, a pessoa não pode esquecer. E eu vim costurando. E terminou ficando assim. Então, lembra. Junta seus retalhos aí. Quem tem retalho, gente. A gente já vai pra overlock pra passar todas as peças, tá? Que aí passa de uma vez só. Quando a gente voltar, a gente vai vir aqui só montando. Bom, faz isso que eu falei. Separa seus retalhos aí. Sabe por quê? Porque a gente tá com essa série de fazer várias peças com retalho. Gente, é muita coisa boa. Você juntar seus retalhos, não é? Nossa, fazer uma peça boa. E você, tá aí no Instagram fazendo o quê, solitária? Passa pra cá, gente. Pra plataforma do YouTube. É. Tem muita gente aqui pra você conversar. Toma um café. Um lanche da tarde, não é? Vem pra cá, vai ter um papo. Pois é, não fica aí, não. Olá, Tereza. Vou falando com alguém. Juntando aqui, ó. Gente, esse vestidinho vai ficar tão bonitinho, né? Ele é tão fofo, né? Então, já sabe. Amanhã tem maratona de iniciante. Se você é iniciante, a maratona vai ser oito horas de Brasília. Tá? Não errem. Nos horários. Quem é iniciante, maratona de iniciante. Amanhã já deixei o link da playlist, dos vídeos, de tudo que tem aí. Pra você conseguir aprender. Né? Ver, rever. Pois é. Quem quer aprender essa parte, né? Pronto. Agora eu vou fazer essa mesma coisa do nosso viés aqui. Nosso viés, não. Desculpa. Nosso revel, né? Vou virar pra fazer o pês-ponto. E vamos lá pra ovo. E você, antes de passar esse pês-ponto, você passa o ferro, tá? Passa o ferro. Ih, peraí. A bobina acabou. Pô. Pô. Vou virar pra fazer o pês-poninho. Seja muito bem-vindo Todo mundo que está chegando aí Meninos e meninas É a primeira vez? Deixa aí nos comentários Pra gente ficar sabendo Você tem alguma dúvida? Eu não tenha conseguido responder você Lembra Me passa a mensagem Me passa a mensagem Gente, deixa eu falar uma coisa E mostrar pra vocês Lembra aquela hora? O que eu fiz aqui no meu transpassado? Eu passei o valor do meu revel E passei direto Porque eu sempre alfineto Mas eu mostro que as vezes Eu passo direto sem alfinetar Foi o que eu fiz com essa peça Só que quando essa peça Presta atenção em dois detalhes Que eu vou mostrar pra vocês aqui Essa peça é a peça da frente Essa peça Quando a gente corta O V Do nosso transpassado Ele automaticamente Entra no viés E o que que aconteceu? Eu coloquei a entretela Nesse revel Quando você coloca A entretela no revel Automaticamente A entretela fica mais Rígida E o tecido com elastano Ele vai ficar Se abrindo Por dois motivos Porque ele tem elastano E porque ele está cortado No viés O que que aconteceu? Eu costurei ele reto Sem alfinete Não prendi O que que aconteceu Aqui nas minhas pontas? Ele ficou sobrando Ou seja Ele sobrou quase dois dedos Ele não deu aqui E aí eu lembrei Eu falei Caramba Esqueci Ou seja Você tem que vir Alfinetando ele todo Prendendo Fazendo alinhava Enfim O que você quiser Mas você tem que prender ele Antes de você costurar Porque se você não prender ele Olha aqui Eu soltei Pra mostrar pra vocês Olha aqui Viu? Ele prendeu aqui Agora Certinho Ele encaixou direitinho Um com o outro Que é o que a gente precisa Então lembrem disso Às vezes a gente esquece mesmo Como eu esqueci aqui agora Enfim E aí eu tiro Mostro pra vocês Que é justamente Que vocês conseguirem ver também Porque a gente não é Eu falo né gente Não somos Eu não sou computadora Então a gente Então a gente tá sempre ali Uma coisa ou outra Às vezes a gente esquece mesmo Até porque Eu fico Olhando se o áudio tá certo Olho pra câmera Pra ver se vocês estão pegando Olha a costura Que eu tô fazendo Então eu tô aqui No 360 né Vamos lá pra overlock E aí por isso que vocês falam Gi Tô sem som Gi Não tô mudando Gi Não Não Ou seja Né Então tô passando No overlock aqui Prestem atenção agora A parte do meu Babado Pronto Passei Agora deixa eu ver O que me veio na mão Vou passar A lateral já De uma blusinha Né Daquela que nós prendemos Lembra Passado já Foi Vou pegar O que me veio A manga Ó Passando a manga Foi Passei Vou passar agora A outra manga Foi Vou passar agora O que? A A sainha Com aquele fechamento Meu do meu elástico Lembra? Então lembra Meninas Me desculpem Pra quem Eu não consigo ler Todo mundo aí Gente Não dá pra ler Todo mundo Toda hora Tá Às vezes Eu leio um comentário Ou outro Você vai falar Ai a Gi Não leu Meu comentário Gente Mas não é Porque eu não quero É porque Às vezes Eu não vejo E eu pego Pra ver Quando eu vejo Já subiu Né Porque tem o povo Que fala direto E aí a gente Não consegue ver Porque vai tendo Um milhão de comentários Tem o povo Que não fala nada Tem aquela Que só passa Uma mensagem No meio de um milhão De mensagens E eu não consigo ver Tem aquela Que passa meia Entendeu Aí piora Situação Que aí é que eu não vejo Mesmo Vamos lá Gente Olha aqui Eu venho aqui Aqui eu já passei O meu babado No overlock Então aqui eu tenho Que franzir Isso aqui vai Pra máquina reta Ok O que mais Ó O que que eu tenho Aqui agora Eu tenho a parte Da minha blusa Frente e costas Né Então vamos achar Então vamos achar Nossa frente Onde está O que que eu vou fazer Vou fazer isso aqui Né Vou virar Antes disso O que que a gente Tem que fazer Virar pra gente Pra você ver Qual é o lado Que você quer Que fique virado Né Ó Prende com alfinete Eu sei que não dá Pra ver muito Porque é estampado Mas vocês estão Conseguindo Ó Ó Viram Aqui até o cantinho Que é o cantinho Onde a gente sabe Que tem o O outro lá Né Ó aqui Tá Agora Eu venho aqui E prendo as minhas laterais Então vou virar Pelo avesso Ó aqui Ó Estão todos aqui Né Ó Virei aqui Ó Frente Tá vendo Minha frente aqui Né O que que eu faço aqui Viro agora As minhas costas Ó Juntei uma lateral Minha Olha aqui Junto aqui Pra gente Prender O enviesado Já está com Entretela Tá Agora você tá falando Da entretela Na parte Do Da peça Toda Não entendi Porque No revel Já tem Entretela Mas passar na peça Toda Não faz isso não Que vai ficar Todo duro Né Vem aqui Ó A gente agora Vai juntar Presta atenção Nesse detalhe Eu vou abrir O meu revel Tanto costas Como frente E vou juntar Costura Com costura Pra quem não tá vendo Não preocupa Que lá na máquina reta Eu mostro de pertinho Tá bom Que bom Edneide Dias Né Não me respondeu Só pense Heloísa Ferreira Ah Tô respondendo agora Por isso Tem que passar Heloísa Gente Que eu não tô respondendo Passa uma vez Passa duas Passa três Passa quatro Passa cinco Passa vinte vezes Sai passando aí Passa até com letra de garrafa Aquela letra grandona Que eu enxergo Logo de uma vez Boa Taz Não me respondeu Se a pence que fizesse De um centímetro No transparse É para todos os tamanhos Deixa eu ver Que minha foto Não tá funcionando ali Vamos lá E vamos falar aqui mesmo A pence que a gente faz aqui O padrão Geralzão Dois centímetros É suficiente Na maioria das pessoas Mas se for uma pessoa Que de repente Tenha muito busto Acima do M Pode ser que dois centímetros Não seja o suficiente E daí você tem que fazer Uma pencezinha de três Entende? Então lembra Isso que é para você Conseguir Definir Faz ali a sua peça piloto Por isso que eu falo Façam sempre a peça piloto Tá meninas? Que é para depois Vocês não terem problema Bom Eu preciso costurar Essa parte daqui Porque só depois Que eu fizer essa costura Eu vou poder encaixar Minha manga E eu vou poder costurar Essa parte de baixo Entenderam? Então vamos para lá agora Ó Minha sainha aqui Já está pronta Olha aqui agora Minha sainha aqui Está pronta E eu tenho que encaixar Também o meu babadinho Para encaixar o meu babadinho Eu dependo do Eu dependo dele franzido Então isso aqui Tem que ficar esperando Então vamos para a máquina reta Não é isso? Como conseguir o molde? Meninas Prestem atenção Aqui não consegue o molde Porque eu só ensino Como fazer a modelagem E como eu ensino Como fazer a modelagem Deixa eu ver se eu botei vocês Aqui na câmera Botei Está tudo certo Você tem que aprender A fazer a modelagem A partir do molde base Que eu ensino gratuitamente E os vídeos estão todos no canal Lá E ficam sempre na maratona de iniciante Outras mais Para você conseguir aprender Então é a partir dali Que a gente faz a modelagem Desse vestidinho Foi o que eu fiz hoje Eu faço sempre assim Tem vídeo que eu começo Do modelagem no zero Tem vídeo que eu faço A partir da modelagem base Para você ver que é possível Porque a modelagem base Na maratona de iniciante É muito fácil gente Olha aqui o que eu estava falando Ombro Ombro Encaixando e costurando os ombros O que a gente tem que fazer aqui? Juntar o revel frente Com o revel costas Mas as duas costuras Tem que estar certinhas Tá? Então eu venho aqui agora E costuro o meu ombro Vamos ver ali se está saindo Foi, né? Ó Olha pra cá Ó Certinho Então Quando eu virar aqui o meu revel Ele vai estar certinho Tanto na parte das costas Como na parte da frente Onde é o ombro Cortar o viés No fio reto O viés Mas você ia colocar o viés Aonde? Se fosse Se fosse colocar Seria pra fazer o acabamento É isso? O acabamento daqui Do Do transpasse Desse V, né? Até poderia Até poderia Até poderia Cortar sim Vamos costurar aqui A outra lateral Gente, da blusinha Opa, peraí Que a linha saiu Eu não entendi Quem foi que falou? Acho que foi a Marli Quem foi que falou? Maria Seria Esse lado De A virada Não entendi A virada De que? Vamos lá Ela não passou na minha cabeça Não passou na cabeça A peça piloto Porque você não abriu Você deixou ela fechada Ué, não vai passar não Vai passar mesmo Isso aí pode ter a menor cabecinha Daqui a pouco Nem na cabeça do bebê Não passa Tem que deixar a abertura Aquela abertura Você tem que abrir aqui, ó Você tem que dar folga Quando você faz uma blusa Se você não tem o transpasse Na frente Você tem que dar folga Aqui do pescoço Pro ombro E do decote Da frente E costas Entendeu? Senão não passa não É isso aí Ó Quando você posicionou Sua blusa aqui Presta atenção Numa coisa que eu vou Estou mostrando aqui Pra vocês Deixa eu afastar um pouco Essa câmera aqui Rapidinho aqui Ó Passamos aqui Estão vendo? Ela está aqui Transpassada Você vai Colocar ela toda Aqui pra dentro Você vai experimentar Nesse momento Você vai vestir Por que que eu estou Falando isso? Pra você ver Se esse valor Que tem aqui embaixo Que nós prendemos Com alfinete Se já está certinho Porque às vezes Esse tecido Eu sei que ele não Costuma dar esse erro Mas quando o tecido É muito mole Quando é a mousseline De seda Ou crepe Esses tecidos Muito molinhos Quando você coloca Aqui ó O tecido Às vezes Acontece De dar uma folga Maior aqui embaixo Então às vezes O valor que você Colocou lá na mesa Não é o valor Correto Que vai ficar No seu corpo Quando você colocar Ele vai dar um erro Então o que você Tem que fazer? Você tem que vir aqui Colocar a peça em pé Ou no cabide Ou em você Seja o que for E você acerta Ela dessa forma Entendeu? Não é o caso Desse tecido Mas já estou explicando E avisando Para não acontecer Igual lá da outra Que eu esqueci Tá bom? Gente Vocês estão aí no Instagram Passa para cá meninas Eu não consigo ler vocês nada Sei nem o que vocês estão fazendo aí Vem para cá Corre Vem para cá É porque já está transmitindo aí Por isso Você vai falar Corre Estamos aqui Você transmitiu aqui Pois é Às vezes a plataforma Joga aí Mas para cá Você consegue visualizar bem melhor Então corre para cá O que eu estou costurando agora? Eu estou prendendo Aquela minha peça Tá? Das blusinhas A parte da frente Lá embaixo Lembra que a gente passou O alfinete? Então Estou prendendo aqui Estou passando uma costurinha Porque quando eu for Prender Com a saia Ela já está aqui Certinha Tá? Por isso Prendi Agora O que eu vou fazer? Vou pegar aqui A minha sapatilha de franzir Então vamos lá Para quem não conhece A sapatilha de franzir Está na hora de conhecer Se a gente achar A gente faz Sapatilha de franzir Vamos ver que é domingo Se ela resolveu tirar uma folga também Né, gente? A gente deixa ela toda aqui Ó Sapatilha de franzir Se você não tem Ela é ótima Para você franzir As suas peças Tem para a máquina doméstica E tem para a máquina industrial Quem conhece Maravilha Quem não conhece Fica sabendo Então vamos lá Você chega aqui Ó Prende ela aqui Com uma sapata normal Ó Você vai aumentar A largura do seu ponto E vai aumentar A tensão do seu ponto Para você colocar ela Tá? Passeando na sogra Assistindo Que coisa boa Isso aí Angela Souza Agora Eu venho aqui E começo a franzir Tá bom? Simples Você vai ver E aí Vamos lá. Obrigada, Josilda. Agora que lembrou de dar o like. Isso aí. Dá, aproveita outras lembras também. Gente, cadê o like? É. Ah, eu não acredito, gente. A gente já tá com quanto tempo de vídeo? Tá faltando o like? Eu não tô nem acreditando. Não, não pode ser. Não pode ser. O pessoal é todo mundo... Certeiro aí no dedo? Não, não vou nem olhar, gente. Não vou nem parar pra olhar. Essas coisas assim a gente nem olha. É, a gente nem para. Não é? Nem para. Pronto, gente. Fiz aqui o meu franzido. Não tá faltando não, né, Cássia? Ah, acertou aí. Obrigada. Olha aqui. Fizemos nosso franzidinho bem bonitinho aqui. E a gente vai pegar ele daqui a pouquinho pra gente encaixar lá na saia, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir pro overlock. Então, vamos pro overlock. Pra gente conseguir passar esse valor que nós falamos na overlock. O que que a gente vai passar no overlock? Primeira coisa, aqueles ombros, o ombro que a gente costurou, ó. Passamos no overlock um, vamos passar o outro. A outra lateral da blusa, lembra que uma a gente já tinha fechado, a gente vai passar a outra lateral agora. Agora, nós vamos passar aqui, prestem bem atenção agora numa coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar em volta do meu revel todinho em volta dele na overlock. E automaticamente, você já vai acertar aquele teu revel com a junção das costas, né? Com o revel da junção das costas, lembra? Eu vou mostrar pra vocês aí. Pronto, passamos tudo na over, agora vamos pra cá, pra nossa mesa de modelagem. Então, vamos lá, vamos acertar aqui. Lembra que a gente já começou a nossa série aí, maratona de retalhos. Então, se você tem seus retalhos aí, lembra de você juntar, né? Bom, temos aqui, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Juntar agora o nosso franzidinho. Olha que fofo, né? E vamos juntar. Eu vou colocar as costuras dele aqui, pras laterais, né, ó? Que é pra encaixar direitinho, não é isso? E essa costura da saia fica pro meio costas, tá, meninas? Então, lembra disso, ó. E agora a gente vem aqui, opa. É, vem aqui prendendo. Agora eu vou alfinetar, né, pra gente não perder. Tem que alfinetar pra não perder as laterais, enfim. Não tem problema aqui agora, ó. Prendendo já. Uma lateral, a outra lateral. Pois é, vai juntando seus retalhos. Pra gente sair fazendo peça bem bonita, bem bacana. Pra você aproveitar, evitar, como diz o desperdício, né? Ajuda a nós, ajuda o nosso bolso e ajuda o meio ambiente, né? Assim? Pois é. É, entendi, Cássia. Se você achar uma fita bacana, nossa, fica ótimo. Fica ótimo. Fica super bonito. Eu gosto. É, eu acho que essas coisas tem que ser algo assim, de você realmente rodar, entendeu? Dar um passeio, procurar, olhou. Aquela coisa que você se apaixona e você fala, eu acho que isso aqui tem tudo a ver, né? Aí eu acho que super vale a pena. Pronto aqui. Agora eu vou juntar esse com esse, né? Então deixa eu juntar aqui. Eu acho que super vale a pena. Peraí, gente. Deixa eu virar assim, senão pra mim fica ruim, né? Como dá pra fazer no tecido com barrado, dá e fica lindo. E super dá, super dá, porque ele é franzido, não é godê. Então você vai literalmente aproveitar todinho a beleza do teu barrado. Cara, super vale a pena. Então aproveita mesmo. Então tô prendendo aqui, meninas, o babadinho na saia. Ó, já tá preso, né? Falei que a minha saia tá mais compridinha, né, gente? Eu falei com vocês. Pronto, prendi. Agora a gente precisa passar uma costura. Agora o que que eu vou fazer? Lembra que a gente já tinha passado o elástico aqui na cintura da sainha? Maravilha. Então o que que eu faço agora? Eu pego a parte da minha blusinha. Peraí que eu tenho que acertar ela todinha aqui. Vamos acertar a nossa blusinha aqui, gente. Que ela já tá transpassada. Ela já tá transpassando tudo e mais um pouco. Olha pra isso. O que que ela quer, gente? Deixar a gente doidinha. Pronto. Ó. Isso aqui é aqui. A gente ainda nem passou o ferrinho. Aqui tá a nossa frente, não é? Agora eu vou vir prendendo. Então. Lembra que eu deixei a costura daqui, do meio costas, aqui pras costas. Agora eu tenho que prestar atenção aqui, gente. Senão dá tilt. Dá tilt, né? Ó. Eu tenho que vir aqui agora e encaixar isso aqui, aqui. Como que eu faço? Eu vou marcar. Você pode marcar com um lápis, com um giz. Ó. Marca as laterais. Ó. Marcou as laterais. Marca a frente. E as costas já tá marcadas com a costura. Não é isso? Então eu venho aqui. Vou pegar uma lateral. E já vou juntar. Agora eu vou pegar a outra parte que eu marquei da lateral. Vou juntar com a outra lateral da minha blusinha. Quem tá chegando, que não tá entendendo nada e perguntando. Eu já tinha feito meu elástico. Bem junto, bem rente. Por isso que às vezes você tá falando. Nossa, mas como assim se já tá preso ali no elástico? Pois é. Já tá preso aqui. A gente já colocou. O nosso elástico. Eu fiz de outra forma hoje, gente. Ó a coisa boa. Cada momento eu faço de um jeito, né? Coisa boa. Vocês ficam doidinhos, né? Assim que é bom, né? Porque a gente vê várias formas pra prender. Não fica ali saturado, né? Então eu tô prendendo a blusinha. O corpinho já na parte da saia. Todinho. Que é o que a gente vai precisar. Vou prender a manguinha. Gente! Nosso vestido vai tá pronto! Nem acredito! Show de bola! Vai tá top! Ó. Prende todinho. Agora viro parte das costas, né? A mesma coisa. Você pega aqui, ó. Marca aqui, ó. Marca o teu meio costas do corpinho, né? Da blusa. É pra ficar certinho. Poderia ser de costas. Ah, na verdade, se fosse colocar uma pala, né? Uma pala. Poderia colocar uma pala se quisesse. Também ficaria bonito. Agora, só tem que lembrar que você tem que ter uma abertura, né? Porque o cos, como é que você vai abrir ele, né? Ou pela lateral ou pela parte das costas, tá? Só lembra disso. Né? Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Essa maratona de iniciantes é aqui nesse mesmo canal, gente. O único canal que tem vídeos separados é o canal do ateliê, que é de vestido de festa e vestido de noivo. Mas a maratona de iniciante é toda aqui. Aqui, meninas. Então, tá todo colocado. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar o meu vestido todinho aqui já. Ó. Virando ele. Virei. O que que eu faço agora? Eu vou prender minhas mangas. Lembra? E lembra lá no início do vídeo que eu mostrei pra vocês? Em relação à frente. Então, por exemplo, aqui tá marcado frente. Então, a minha frente aqui é essa. O que que eu tenho que fazer? Passar essa manga pra cá. Então, é assim. Porque senão você se confunde depois. E aí, você vem e põe a manga errada. Então, vem aqui, ó. Aqui já tá com o meu alfinete. Eu tenho que prender ele na parte da frente da minha blusa. Olha aqui. Como que eu vou prender? Eu vou... Se a minha manga já tá toda fechada, né? Eu venho em costura. Aqui, debaixo da manga. Com costura da lateral do corpinho da blusa. Vou unir uma com a outra. E agora sim. Eu venho encaixando ela, gente. Sim, o elástico eu coloquei em túnel. Eu posso mostrar daqui a pouquinho de novo ali, né? Quando a gente for pra máquina reta, tá? Eu mostro sim. Então, lembra. Maratona de iniciante. Bem passo a passo pra você que quer aprender. O conteúdo é todo gratuito, gente. Sai dando seu like aí. Compartilha essa live no seu Facebook. No seu Instagram. No seu... Tudo que você tiver lá. Tic-tac, tic-toc, tic-tuc, tic-tuc, tic. Não sei o que for lá. Minha gente, é tanta coisa que a gente até fica doidinha, ó. Agora eu vou colocar aqui a cabecinha da Amanda, ó. Terminar de encaixar ela. Com aquele franzidinho que nós fizemos que tava fofo demais. E vai ficar show de bola. E aqui, ó. Nessa partezinha que nós franzimos. Você vai definir. Se você viu que ficou... Que ficou, é... Ah, um pouquinho folgado. Ah, eu quero franzir mais. Não tem problema. Você que vai decidir lá. Porque ela tem um leve franzidinho. Nós falamos, né? Não é muito. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora, ó. Na outra manga. Costura com costura. Mas também quem quiser... Como eu já falei. Quem quiser colocar a manga já... Com coisa aberta, né? Com a peça aberta. Também não tem problema nenhum, não, gente. Pode colocar. Tá bom? Tá bom? O importante é que saia a sua peça bonitinha, direitinha, certinha. E outra... Outra coisa que eu vou falar aqui agora. Que seja fácil pra você também. Não adianta você ficar batendo cabeça numa coisa que pra você é difícil. Se pra você é difícil... Não adianta. Sai fora. Faz de outro jeito. Arruma o teu jeitinho. A costura... Você vai arrumando o seu jeitinho de fazer. Né? Você vai se organizando com calma, direitinho. E aos poucos você vai fazendo. E aí você mesmo vai encontrar. Vai falar... Não, eu prefiro fazer assim. Ah, eu prefiro fazer desse jeito. Ah, não. Isso pra mim não dá. Entende? Isso é teu. Vai sendo teu. Você vai tendo seu jeitinho lá de fazer. Seu molde. É igual um molde. Né? Tem gente que vai arriscar de outra forma. Vai colocar a margem de costura já lá no molde. Não tem problema nenhum. Isso aí é o jeitinho que você vai tendo. E aí você vai colocando. Gente, vamos pra nossa máquina então. Reta que agora a gente finaliza. Olha a coisa boa. Vamos aqui. Passamos aqui a costura do ombro. Lembra do que nós falamos? Que como você passou a costura tá toda certinha. Aqui você vem e dá um pontinho. Vou colocar um alfinete aqui. Deixa eu colocar aqui. Senão vai me espetar na hora que eu for experimentar. Você vem e dá um pontinho aqui, ó. Pra segurar. Aqui a gente, óbvio, né? Tem que passar um ferro. Mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Ó, vou colocar aqui meu alfinete. Mesma coisa também. Também aqui. E aqui, ó. Vai passar também o ferro. Pra você conseguir fazer direitinho. Agora a gente vai vir costurando aqui a manga. Vamos lá. Ih, tem que tirar a sapatilha, né? Senão a gente vai costurar franzindo. Imagina, gente. Não dá certo, não, ó. E aí, como é que tá? Tá frio? Tá chovendo? Aqui hoje é o dia todo de chuva, gente. Todinho que Deus deu. Dia todo de chuva. Ô chuva abençoada. Todo chovendo. É chuva, 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 chuva. Sabe de onde vem tanta água, gente? Só chuva aqui. Chuva de bênçãos, não é? Tem que ser assim, opa, ó. Mudando de novo. Por isso que eu não posso olhar pra vocês. Não, já ia fazer coisa errada lá. Vamos costurando. Pois é, gente. Igual aqui. Aqui na Europa, eles têm as técnicas deles. As maneiras deles de fazerem determinadas coisas. Eu sempre que tô em algum país daqui. Eu sempre vou fazer meus cursos, estudar, fazer tudo. O que tiver, eu tô sempre ali. Por quê? Pra gente conhecer. Ver o que que tem de novo, né? Ver o que que tem de diferente. Uma coisinha ou outra. Por exemplo, tem um... Tá aí, tem um detalhe. Eu não costumo muito fazer, não. Porque eu não gosto muito. Mas tem um detalhe interessante que eles... Tem alguns modelistas aqui que gostam de fazer, né? No vestido tubinho, por exemplo. Tem gente que gosta de entrar ali no vestido tubinho, já nas costas. Já entra nas costas, ainda entra na pence. Pence, coloca duas pences já, né? A pence joga a pence pra lateral. Ao invés de ser aquela pence que a gente... Em Brasil aí... É aquela pence padrãozinha de no meio da cintura. Divide o meio da cintura, põe a pence... Ou seja... Entendeu? Então, aqui tem alguns métodos diferentes. Mas não é por isso que vai sair errado, né? Vai sair do jeito deles, enfim. E você vai aplicando... Eu acho assim... Vai aplicando algumas coisas... Que valem a pena em algumas peças... Em alguns biotipos, né? Tem alguns que dá pra fazer... Outros não, né? Gente, essa semana... Lá pra quinta-feira... Quarta-feira... Já tá dizendo que vai dar 4 graus a mínima à noite. 4 e 3. Vamos ver se vai ser verdade, né? A previsão tá sendo essa. 4 graus e 3. Vamos ver. Agora... Deixa eu ver quantos graus tá dando aqui. Aqui em Curitiba tá chovendo... Fino, mas não parou. Ah, então tá igual aqui, gente. Peraí que eu vou lendo vocês. Muito nublado... Eu que estudei desde 300... Maria Pinheiro... Que coisa boa, gente. É bom de imagina. Maratona que perguntei... É a dos retalhos. Ah, tá. É nesse mesmo canal. Tem dois vídeos... Porque começou essa semana... Que passou. Tem dois videozinhos. Mas é aqui nesse canal mesmo, tá? Vamos costurar agora a parte do nosso babado. O calor daqueles é... Embragança do... Como? Do Pará? Ah... Ah, entendi. Em pleno verão queremos esse frio. Pois é, né? Aqui tá gostosinho. Mas tá dizendo aí que vai esfriar. Vamos ver, né? Então eu vou colocando, meninas... Pra vocês... Alguns calendários semanais aí... Das nossas lives... De acordo com as programações... Porque hoje acabou o nosso horário de verão aqui... Em Portugal. Então a gente também tem que ir acertando uma coisa ou outra, tá? Gente, se eu for ficar olhando todo momento... Eu não consigo acertar aqui. E aí vai sair errado mesmo. Vai sair torto. Ó... Aqui tá dando 14 graus. Mas tá bem tranquilo. Porque vocês estão vendo que eu tô com essa blusa sem manga. A casa tá toda fechadinha. Mas eu não liguei nada. Eu não liguei lareira. Não liguei aquecimento. Tô com uma calça e com essa blusinha aqui. Tô bem. Mas na madrugada... Na madrugada eu acho que vai fazer um insete. Hoje eu acho que vai fazer um insete... Por aí. Choveu é em Lisboa, Florinda? O dia todo? Pois é. Diz que essa semana vai ficar só chovendo, né, menina? Nossa, Mato Grosso. 40 graus. Ai, que delícia fazer uma praia, né, gente? Nossa, eu já senti saudade da minha praia. Ai, gente. Aqui na Suécia tá 6 graus agora. É, mas dentro de casa você teve que já ligar alguma coisa ou tá quentinha? Porque aqui em Portugal tá 13, né? Que eu falei, 14, gente. Nossa. Tô que tô. Mas tá... Mas tá gostos que eu vim. Eu não liguei nada, não. Ah, é, Cássia. 4 graus morreria. Que nada, menina. Não é nada. Se acostuma. Rio de Janeiro tá chovendo, né, gente? Eu moro na minha vida aqui, mas tenho família que mora aí nessa cidade. Ah, que legal. Estou batendo os queijos. Que isso, gente? 25 graus e a gente tem que topar a ria com 18 graus aqui. Lareira, só conheço pela TV. É, Valdineide? Pois é. Depois eu vou mostrar a minha. Gente, vamos pro overlock. Eu quero passar aqui no overlock pra gente finalizar nossa peça. Então, mas assim, tá dando 15 graus, né, que eu falei. Mas eu tô com essa blusinha toda aí. Tá tranquilo. 14 graus, gente. Tô ficando velha, né? Tô falando. Tá igual aquela propaganda que tinha aí no Brasil. O velhinho falava, hã? A velhinha, o quê? O quê? Hã? Ai, gente. Tem que rir, né? Tem que rir. Mas é isso, você viu? Fui lá, mudei a câmera. Aí você vê o som. Você vê mais não sei o quê. Você nananã. Enfim. E aí a gente fica tão tentando ficar conectado aí. E você que tá aí no Instagram, corre pra cá, gente. Que a gente vai experimentar agora. Aí fica melhor pra ver agora. Corre pra cá. Deixa seu like aqui. Compartilha essa live. Esse vestidinho maravilhoso. Eu fiz o meu mais compridinho. Já expliquei. Expliquei no início da modelagem. Pra quem quer fazer bem curtinho. Qual o valor que você teria que deixar, né? Expliquei tudinho, gente. Expliquei que eu deixei o meu mais curtinho. Tô passando aqui. Vou mostrar pra vocês já já também. Aquela parte da finalização lá do túnelzinho. Quem não viu? Tá? Tô passando aqui só pra você ver que tem que fazer. Mas esse aqui depois eu poderia até tá passando depois também. Mas você pega aí pra você passar e lembrar de fazer os acabamentos. Todinho na sua peça. Vai ficar tudo bonitinho. Agora eu vou passar aqui só a parte da cintura. Porque eu quero mostrar aqui pra vocês. Ih, gente. Pera aí. Não costurei a cintura. Ó. Lembrei que eu tava faltando alguma coisinha. A partezinha aqui, ó. Costuramos tudo. Olha aqui que bonitinho. Ó, o franzidinho da sainha. Do babado com a saia. Já tá aqui com a overlock toda passadinha bonitinha. Agora a gente tem que costurar essa parte aqui, ó. Do nosso túnelzinho aqui. Vamos lá. E aí você vem aqui acertando, né? Pra costurar todinha a sua peça. E aí você vem aqui. Pera aí que agora, agora não dá pra olhar aí, não. Mas tá dando quantos graus aí em Lisboa, Maria? Aqui também não tá frio. Tá, não tá frio também, não. Tá dando 15, tá? Ainda tá bom. O clima tá bom. Em Lisboa. Né? Gente, já tá terminando, gente. Estamos terminando aqui. É porque aqui eu esqueci. Me empolguei. Esqueci da minha cintura, né? Vou mostrar duas coisas aqui antes de ir pra overlock logo de uma vez. Olha aqui. Quem me perguntou em relação à questão da saia, porque a gente colocou o túnelzinho na saia, né? Fizemos aqui na saia. Porém, foi o que eu falei. A minha costurinha ficou juntinha com a parte do corpinho. Tá vendo? Então, praticamente, você não tem muita diferença. Porque esse aqui, agora eu vou passar no overlock e ele ainda vai diminuir. Então, ela fica bem juntinha. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui pela frente. Ó. O que que acontece? Ó. O corpinho, tá vendo? Preso aqui e o nosso elástico fica pra cá. Então, você praticamente não tem muita essa percepção da divisão entre o corpinho e o elástico. Viram? Vamos pra lá, então. Agora sim, gente. Passar e... Passar régua, né? Prontinho, meninas. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês em relação à bainha. Olha aqui. Cabalmas, vestido prontinho. Eu vou fazer a bainha minha depois. Prestem atenção. Aqui é reto. Ou seja, é fácil de fazer. Você vai fazer ou a bainhazinha de lenço. Que é a que fica mais bonitinha nesse vestido. Aquela bem fininha. E se você não souber, você pode passar um overlock bem fininho. Pode passar aquele ponto frufru da bainha enroladinha aqui. Que fica bonitinho. Tá? Pra você conseguir fazer o seu acabamento, meninas. Então, vamos vestir a bainha hoje menos. Se você não souber nenhuma dessas bainhas que eu te falei. Me pede. Deixa a mensagem que eu já tenho um vídeo explicando. Como que faz em outros vídeos. A gente já fez. E eu mostro pra vocês. Tá? Então, vamos lá pra gente experimentar o nosso vestido. Vamos ver o que ficou. Vamos ver. O que deu certo. O que não deu. Não é? Pois é, gente. Então, vamos pra lá agora. Nossa peça. E aqui, claro, né? Como toda peça transpassada. Ó. Não passei o ferrinho. Mas você vai lembrar de além de passar o ferrinho. Você tem que vir aqui e prender um pouquinho, né gente? Ó. Um pontinho, alguma coisinha você vai prender. Tá? Então, vamos pra lá. Pra gente conseguir visualizar. 21 graus agora, Maria. Ah, que ótimo. Então, tá bem gostosinho o clima aí, né? Tá bem gostoso. Na modelagem da saia, a senhora colocou a pence para... Não tem pence na modelagem da saia. E não tem pence na parte da cintura, nem da blusa da frente, nem da blusa das costas. Não tem pence. Você só tem que lembrar que esse valor daqui, ele tem que ter o valor no mínimo do seu quadril, senão não vai passar pelo seu... pelo teu ombro também, né? Então, eu tenho que lembrar dessas coisas. Vamos lá. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal